Olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog nesse vídeo vou te ensinar como você pode domesticar o gafanhoto ou grilo de uma forma muito fácil tá bom primeiro de tudo você tem que desbloquear a habilidade de domesticação como é que faz você precisa de matar o besouro rinoceronte eu vou deixar para você o vídeo da descrição aqui que ensina você matar ele de forma muito fácil beleza beleza para você domesticar o gafanhoto você precisa de fazer a isca simples e a armadilha de insetos depois que você desbloqueou lá matando o besouro rinoceronte mas para fazer isso você precisa ir até aonde tem morango silvestre você precisa de morango silvestre e de néctar tá bom geralmente o morango silvestre e o néctar eles ficam o morango silvestre e o néctar eles ficam muito próximo um ao outro tá geralmente o morango fica na parte de baixo e o néctar fica na parte de cima tá eu vou te mostrar no mapa onde que fica olha aqui no meu mapa tá vendo você tá vendo ali aquele ícone meu escrito casa ali em cima do lado direito tá vendo esse morango ele fica à esquerda tá bom tem um laguinho ali para cima com uns gogumelos tá ele fica para baixo do laguinho e ali em cima daquele setor que tá escrito casa do lado direito no mapa tá bom é ali que fica o morango e o néctar fica mais para cima tá bom existem vários locais do mapa mas pelo menos esse aí você já sabe onde fica vai na linha direto e pega tá precisa de muito morango e muito néctar ok e vamos lá buscar pegando aqui o morango com a sua machadinha pega uma quantidade boa de morangos tem que ser pelo menos uns 20 tá depois ele nasce de novo pra cima aqui da área de morango tá vendo ali então a flor que tem um negócio vermelho em cima é a flor vermelha então essa flor vermelha ela tem néctar e é bom que você aproveitar para pegar esse meu também que serve para fazer bandagem e corativo mas essa flor que tem conecta até matar essa formiga isolada e lançada no peito não chato demais chato demais ele abraçando a gente ainda quero abraço não ó beleza você pega essa aqui ó papoula todo lugar tem papoula tem néctar não é todas que dá não mas pega uma quantidade equivalente pegou uns 20 morangos pega 20 papoulas depois de pegar aí uma quantidade boa de néctar agora só voltar para a base e fazer a isca simples e armadilha de inseto top demais só entrar aqui na minha mansão de folhas e já vamos fazer aqui ó tá vendo aqui ó armadilha de domesticação também e aqui na fogueira você faz a isca simples vou fazer cinco nós vamos precisar só de um pra poder domesticar o gafanhoto ou grilo muito top ele vai comer aquilo mas pra isso eu vou te mostrar lá no gafanhoto tá na prática como é que faz certo é até muito simples top vamos fazer aqui ó precisa de fibra madeira resina e uma risca simples isso é tudo muito simples de conseguir não é verdade o top já está fazendo fazer quatro uma dá para domesticar um gafanhoto tá é um pra um aí eu acredito que depois domesticar todos os insetos eu vou fazer o teste e vou trazer para você do próximo vídeo não esqueça de dar o like ativar o sininho aí para você não perder nossa série que tá na parte de início do canal aí em cima além de muito top nem lindo demais depois de vão fazer um concurso de prints nossa de cada print muito bonito mano bora lá buscar o gafanhoto aonde que tem gafanhoto tá vendo esse acampamento aqui então a o nordeste dele é o leste dele tem aí o gafanhoto tá aqui no mapa tá vendo muito simples o lugar do gafanhoto aqui pra cima tô até pensando em fazer minha base aqui aqui é grande vai dar para guardar todos os insetos que eu puder me esticar primeiro tá vendo que eu tô batendo nele né você tem que dar umas porrada na cabeça dele não é para deixar ele zonzo não mas ele tem que ficar com menos da de da metade da vida tá bom quase morto pra funcionar aí você faz ele correr atrás de você correndo e quando der para você construiu a armadilha você faz ele vai passar em cima ela top passou já ficou zonzo você chega perto dele domestica tá vendo que simples a já virou nosso maior maior orgulho já primeira montaria hein primeira montaria no que top mano será que ele bate ao depois vou fazer um próximo vídeo aí testando o grilo em caraca próximo vídeo já testando grito ele tem um print dele que bonitinho top demais deixa eu ver se ele pula muito no já tô na minha base caraca esse grilo é o melhor do mundo meu deus mano adeus asas brigado asas foi bom de conhecer você olha dá um tchauzinho que bonitinho ele anda ainda na árvore a humana ser muito uma ser muito top já ativa aí o sininho dá o like pra nós no vídeo estacionar meu grilo aqui daqui a pouco vou transferir minha base em seu lugar tá pequeno já seja bem vindo aí meu bom vai na parte de início do canal para você ver a série beleza valeu demais aí